11 horas e 42, há anos nós mostramos a dura realidade da criminalidade aqui na nossa região. Nós já tivemos momentos difíceis com o aumento no número de homicídios, aumento no número de explosões de caixas eletrônicos, crimes violentos que causam uma comoção muito grande. No entanto, algumas ações desenvolvidas pela polícia militar e também pela polícia civil surtiram efeito e o número de crimes violentos está caindo na região, e a gente vai saber agora por quê. Na Avenida JK, uma das principais de Divinópolis, em mais uma blitz, a PM aborda motoristas, confere a documentação e conversa com os condutores. É importante, porque como é que você vai detectar os infratores se você não trabalhar para fazer isso, né? É um modo de prevenção, né? A gente se sente mais seguro com a presença da polícia, nos dá mais segurança na rua. Esse tipo de atuação é uma das estratégias da polícia para combater a criminalidade. Nas 50 cidades da sétima região da PM, o trabalho foi intensificado. A questão do desencadeamento dessas blitz é muito importante, não somente para fins de fiscalização de veículos, fiscalização de documentação de veículos. Nós aqui, nós focamos as nossas ações também aqui na procura, e muitas das vezes, sim, logramos êxito aí na localização de armas, na localização de drogas e apreensão dessas drogas, e também aí na localização de indivíduos aí foragidos da justiça. E nas ruas o resultado já aparece. Segundo a PM, em toda a região, de janeiro para cá, houve uma redução de 39% no número de crimes violentos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a polícia civil destaca a queda dos homicídios. Na área da Delegacia Regional de Divinópolis, o número de casos já é 16% menor que nos nove primeiros meses de 2018. As ações desencadeadas nesse ano foi a especialização da equipe, o empenho de uma equipe específica e capacitada para atuar, a capacitação desses profissionais que estão à frente da apuração dos homicídios em Divinópolis e toda a região, em especial a interação com a sociedade e com todo o sistema de justiça criminal, polícia militar, ministério público, poder judiciário, sistema prisional e sócio-educativo. Segundo a polícia, os bons resultados na região centro-oeste contribuíram para a melhora dos indicadores de segurança em todo o Estado. O Observatório de Segurança Pública do Governo do Estado monitora 12 tipos de crimes e o trabalho de diferentes órgãos para combater essas ações em todas as regiões de Minas. O levantamento mais recente mostra que de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018, houve uma redução significativa no número de casos. Os homicídios, por exemplo, caíram 15%. Já em relação aos roubos, a queda chega a quase 30%. De acordo com dados da polícia, isso representa 48 casos a menos por dia em todo o Estado. Apesar dos bons resultados, ainda há muitos desafios. As nossas ações não param, apesar dos resultados positivos, mas o intuito da Polícia Civil é dar celeridade e eficiência na entrega do nosso produto ao sistema de justiça, que são inquéritos qualificados e co-indiciamento e apuração dos autores. E se nas ruas muita gente tem se sentido mais segura, a PM lembra que a ajuda da população é indispensável para que a situação melhore ainda mais. Nós contamos aí com o apoio da população de bem, que denuncie, que entre em contato com 190, que entre em contato com 81 e faça lá as suas denúncias para que nós possamos aí, juntamente com a população de bem, combatermos o crime aqui, que assola aqui não só a sétima região, mas toda Minas Gerais. Nesse acompanhamento que nós fazemos, esse acompanhamento diário, é perceptível a redução. Em relação aos homicídios, algumas cidades se destacam, caiu, caiu, mas ainda tem que cair muito mais, como por exemplo o Divinópolis. Para você que não acompanha diariamente a Alterosa Alerta, aqui nós temos uma espécie de uma marcação, uma contabilidade, onde alfinetes azuis são explosões de caixas eletrônicos, ações em bancos. A gente praticamente não teve nesse ano de 2019. Contei aqui, uma, duas, acho que quatro só. Aqui tivemos duas em Dores do Indaiá. Então praticamente reduziu drasticamente. Porque teve anos aí que a gente teve 30 explosões de caixa eletrônica. Esse ano praticamente não aconteceu. Assalto a Correios. Amarelo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também está caindo. Alvo ainda são as pequenas cidades. Por quê? Quase não tem policiamento. Correio está lá com a porta escancarada. É algo que precisa melhorar. Mas aí é uma questão de apenas ajustes. Homicídios, infelizmente, a gente sabe que a situação é um pouco mais complicada. Mesmo porque a maioria desses crimes de homicídios, assassinatos, essa maioria está ligada ao tráfico de drogas. Tráfico e consumo. Mesmo assim, cidades, por exemplo, como Nova Serrana, que a gente já teve períodos de treva. Treva mesmo. Olha a quantidade. Um, dois, três, seis, nove, parece que dez ou onze só homicídios no ano de 2019. Ah, Cláudio, mas você está falando só? Só. Só porque a coisa lá já foi feia. Teve semana lá de matar três, quatro de uma vez. E graças a Deus, hoje as coisas estão melhorando. Pitangui também preocupa um pouco porque é uma cidade menor. Pompéu começou o ano com muita morte, mas as ações da polícia também surtiram efeito. Muito tempo que a gente não tinha nenhum crime violento. No final de semana, a gente teve um, mas a situação melhorou de um tempo pra cá. Itaúna também da mesma forma. Pará de Minas também. Enfim, as coisas estão caminhando. A polícia tem feito o trabalho dela. Polícia civil, polícia militar tem feito o trabalho dela. O que precisa melhorar é a punição. É lá quando a pessoa é condenada, que ela cumpra a pena que, de certa forma, ela pegou. E que não tenha residência. E, acima de tudo, que nós tenhamos um trabalho lá na base com as nossas crianças e adolescentes pra que essa geração não entre na criminalidade, não experimente as drogas, porque é isso que a gente sabe que leva a tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas a gente vai continuar cobrando, continuar falando, apoiando as ações boas, mostrando o que de bom também a polícia civil faz, a polícia militar faz e cobrando essa modificação, essas mudanças nas leis, principalmente no nosso Código Penal, que é arcaico. E nós sabemos que é preciso uma reforma dele. Mas aí é preciso que os deputados e senadores também queiram. Conforme falei ontem, inclusive, não adianta só o presidente querer, a coisa tem que funcionar em conjunto. Todo mundo tem que querer uma mudança pra que ela aconteça.